Olá, meu nome é Helena Rosa Vidotti, tenho 49 anos e moro numa cidade de Santa Fé do Sul, uma pequena cidade do estado de São Paulo. E quando eu decidi fazer esse vídeo, foi no intuito de colaborar, de estar levando as pessoas à experiência em que eu estou passando. É uma experiência rica, onde eu achei por bem não guardar só para mim, mas sim para que eu possa contribuir para os meus irmãos, para minhas irmãs que passam pelo câncer, ou que passam pela AIDS, ou que passam pela dor da perda de um filho, de um pai, seja lá qual for a dor, de como a gente tem jeito de superar, quando a gente coloca o amor dentro do coração e quando a gente decide lutar pela vida. Então eu quero contar as fases da minha vida, aonde cheguei até onde estou, na verdade. Nasci em Santa Fé do Sul, com 22 anos, eu conheci um rapaz que me encantei e me apaixonei por ele. O nome dele era Cláudio Toro Gouveia. Foi um amor maravilhoso. Nós fundamos uma casa espírita junto, na qual é a religião que eu escolhi para a minha vida e nós tínhamos muitos planos para a nossa vida. Tínhamos comprado uma casa, tínhamos reformado, tínhamos colocado os móveis, estava na maior alegria, no maior amor, como quando a gente se apaixona e quando a gente quer fazer a vida com alguém. Mas o destino da vida, às vezes, nos prega algumas peças e nem tudo é como a gente sonha e como a gente quer. Às vezes, nós temos que passar por alguns momentos e algumas experiências que, no momento, parece muita dor, muito dolorido, mas depois você vem, com o tempo, perceber que tudo aquilo não foi em vão. Em meados de 87, o Cláudio ficou muito doente e nós descobrimos que ele era portador do vírus da AIDS. Foi um choque muito grande. Imagina dois jovens apaixonados. Já com data marcada para o casamento, para 19 de março de 88, e o nosso sonho ser ali, naquele momento, ser brecado por uma doença preconceituosa, uma doença que nos traria muita dor. A princípio, o que nós fizemos foi eu fazer o exame para ver se eu estava contaminada, mas por, talvez, não teria que passar por isso, e, na verdade, eu não fui contaminada pela doença. E o Cláudio, infelizmente, ele veio a falecer alguns meses depois. Mas antes dele falecer, passamos por muitas, mas muitas provações. Em primeiro lugar, nossa cidade muito pequena, em 87, 88, estava pipocando a AIDS no Brasil. Ele contaminou no Hospital Emílio Rivas. Na época, ele fez uma transfusão de sangue, de um problema que ele teve de saúde. E, na época, não era controlado o sangue, foi quando ele contraiu a doença. Bom, chegando na nossa cidade, nós decidimos, a gente era bancário, que nós iríamos pedir transferência e ir para São Paulo ou Campinas, onde tinha recurso para o tratamento. E decidimos fazer isso e adiar o nosso casamento para que a gente pudesse continuar a nossa vida e fazer o tratamento que ele deveria fazer. Bom, o que aconteceu? Quando chegamos na nossa cidade, que a gente ia passar o Natal, o Ano Novo, para depois a gente fazer essa transferência, acontece que ele teve uma febre muito grande devido da consequência da doença. E, na minha cidade, tinha três hospitais na época. E, num dos hospitais, era de amigos da nossa família, onde ele foi internado. E eu não tive coragem de contar para o médico que ele era portador do HIV de medo da rejeição. Queria que ele tivesse ali um atendimento, que controlasse aquela febre, para que nós pudéssemos viajar para a capital, onde ele teria o tratamento adequado. Mas acontece que, ao invés de dois dias até controlar tudo isso, o Claudio ficou mais de semana no hospital, porque uma coisa foi complicando, outras doenças oportunistas foram aparecendo e, infelizmente, ele começou a perder a consciência e eu fiquei sozinha nessa história para decidir tudo. E eu tinha apenas 22 anos. O médico, ele percebeu que aquilo não era uma doença simples, uma mera hepatite ou uma mera outra doencinha oportunista. Ele foi investigando e conseguiu descobrir que ele era um portador da AIDS. E o médico nos colocou para fora. A gente foi expulso do hospital numa madrugada, umas três horas da manhã. O médico deve ter ficado pensando a noite inteira o que ele ia fazer com aquilo. E ele disse por telefone, Olha, o seu noivo está com a AIDS. Eu já descobri o que é. Ele, a AIDS, a lágrima pega, o suor pega. Eu vou mandar queimar os colchões de dentro do quarto que vocês estão. Eu vou mandar lavar com ácido, jogar fora todos os talheres que vocês usaram. O médico teve uma reação preconceituosa imensa de tudo aquilo que eu tinha medo, por isso que não tinha contado a minha história para ele. Então, naquela madrugada, eu levei esse moço para casa e, infelizmente, no outro dia, a cidade inteira já sabia do nosso problema. E aí, Deus é tão maravilhoso, porque às vezes fecha uma porta e se abre uma janela muito grande. E no meio dessa cidade tão pequena, um médico querido, que não tinha amizade comigo, nos aproximou de nós e conseguiu uma internação na Unicamp, aonde que o Cláudio foi transferido para lá. E ele acabou falecendo lá no dia 19 de março de 88, que era o dia que estava marcado o nosso casamento. Foi muito triste, porque o Cláudio foi embora. Eu fiquei na cidade e o preconceito eu senti na pele de tudo que uma pessoa que tem essa doença no passado passou. Hoje é menos, mas ainda tenho preconceito. Então, na cidade eu fiquei três anos sem cortar o cabelo, porque ninguém tinha coragem de cortar o meu cabelo achando que eu tinha a doença. Eu fiquei sem fazer a unha, eu não frequentava restaurante, eu não convivia com a sociedade. Com o tempo eu fui mandada embora do banco, aonde eu trabalhava. Algumas pessoas chegaram no meu pai e pediu para que a gente fosse embora da cidade, porque eu poderia estar contaminando os jovens da cidade. Fui tratada como se eu fosse uma prostituta, uma pessoa de vida fácil. E eu disse para o meu pai, o senhor tem todo o direito, meu pai. Se o senhor quiser ir embora, o senhor pode ir, mas eu vou ficar. Eu tenho uma responsabilidade nessa cidade. Eu vou ficar, eu vou construir o centro espírita que nós começamos, e eu vou vencer aqui. Eu não posso deixar que a ignorância das pessoas me mate, porque eu não tenho do que fugir. Então essa foi a primeira experiência dolorosa que eu tive que superar com 22 anos. E, na verdade, eu vou dizer do fundo do meu coração, foi muito sofrido. Eu chorei muito, eu senti solidão, eu fiquei afastada, não tinha amizades, as pessoas fugiram de mim. Mas foi uma experiência enriquecedora, porque eu aprendi um monte de coisa com tudo isso, com essa dor. Eu aprendi a ser humilde, eu aprendi a ter fé, eu aprendi a saber o quanto que a dor do outro é grande, e eu aprendi que a vida não se resumia só no meu próprio umbigo. E passei a compreender que a reação das pessoas era natural. Talvez se eu estivesse do lado de lá, eu também estaria julgando alguém que estivesse passando por isso, por falta de informação, por falta de conhecimento. E a vida foi seguindo o seu rumo, e com o passar do tempo, com os anos, eu conheci o pai da minha filha, que eu tenho uma filha de 21 anos, me casei, foi uma pessoa extremamente corajosa, quando todo mundo falava, olha, você vai namorar uma moça que a AIDS vai aparecer. Então, que tinha ainda aquela rejeição, que as pessoas ainda lembravam da minha história, mas ele foi um rapaz corajoso, que eu tenho a maior gratidão por ele ter enfrentado, a gente se casou, infelizmente, não estávamos preparados para o casamento, talvez por imaturidade, o nosso casamento não deu certo, e a minha filha já estava com dois anos, e eu me separei dele, com muitas mágoas no coração, frustrada por não ter dado certo aquele casamento, por tantas coisas que aconteceram, e eu voltei para a casa dos meus pais, para começar tudo de novo. E assim a vida foi seguindo, eu comecei a trabalhar na Prefeitura Municipal de Santa Fé, onde hoje, até hoje eu trabalho há 20 anos, fiz serviço social, eu sou assistente social, e comecei a minha vida de novo, mas com aquela mágoa, daquele casamento desfeito, de estar criando uma filha sozinha, de não saber perdoar as diferenças, até que, em 2000, eu descobri que eu estava com câncer de mama. Foi um choque muito grande. O chão se abriu, e eu disse, eu acho que agora eu vou morrer, não vai ter mais jeito. Para mim, quem tinha câncer nessa época ainda, eu achava que ia acabar morrendo, que não ia ter condição de sobrevida. E eu decidi não ir para Barretos. Eu tinha medo de chegar lá, na cidade de Barretos, e ver só pessoas com câncer, e ficar depressiva com tudo isso. Resolvi fazer um tratamento no Hospital das Clínicas, em São Paulo, onde amigos me abriram as portas, nesse local. E eu conversando com o médico, querendo saber da minha situação, porque a minha filha tinha apenas nove anos, e eu queria criar a minha filha. E ele disse, Helena, o tratamento é muito difícil, mas se você tiver coragem, tiver fé, você vai conseguir. Você não está com metástase, e você vai conseguir superar. Foi a partir desse momento, dessa conversa, é que eu comecei a trabalhar no meu íntimo. Comecei a trabalhar da aceitação da quimioterapia, porque eu sabia que era um tratamento doloroso. O primeiro dia que eu cheguei na sala da quimioterapia, ninguém conseguia pegar a minha veia, porque o meu estado emocional estava muito agredido. Eu tive que parar naquele momento, pedir para a moça deixar eu dar uma volta, voltar, sentar na cadeira, conversar com o meu corpo, para que meu corpo pudesse aceitar aquele tratamento. E aí foram seis quimioterapias, onde eu tinha enjôos, náusea, mas com aquela fé, com aquela esperança que eu ia conseguir vencer e sair do outro lado. E foi esse trabalho, sempre tendo bom humor dentro de mim, levando a coisa mais com leveza, foi que eu terminei a quimioterapia, fiz a cirurgia, tirou um quadrante do meu seio, não precisou fazer uma mastectomia. E depois veio as radioterapias que eu decidi fazer em uma cidade perto da minha, que é São José do Rio Preto. Quando eu cheguei para fazer as radioterapias, o radiologista disse que não poderia fazer as rádios com uma cirurgia que estava aberta e vazando um líquido. Foi aí que eu voltei para São Paulo para investigar o porquê daquilo tudo. abriram essa cirurgia de novo, fizeram uma limpeza, disse que era uma pequena infecção, fechou e voltei para Rio Preto. Mas, novamente, já fazia-se quatro meses que tinha acontecido isso e, novamente, estava eu ali com aquela cirurgia aberta e vazando o líquido. Foi quando o doutor Jorge, o radiologista, falou assim, Helena, eu quero te levar num laboratório das minhas amigas que ela vai fazer uma investigação para ver o porquê de tudo isso. uma ultrassom nas tuas mamas para ver o que está acontecendo. E lá a gente foi e encontrei o meu anjo da guarda que salvou a minha vida, que se chama Luciana Tajara. Era uma jovem recém-formada que, na qual, no momento que a vi, eu disse, puxa vida, se em São Paulo não descobriu o que está acontecendo, essa jovenzinha vai descobrir. pensei no meu íntimo, mas eu quebrei a cara porque ela descobriu que eu estava com um corpo estranho que tinha esquecido uma bandagem de 20 centímetros aqui na cirurgia, por isso que estava daquela forma. Corri o risco de morrer de infecção generalizada, mas é aquela história. Só morre peru, porque se você não tem que morrer, ninguém morre na véspera. E essa moça convenceu um oncologista também recém-formado aqui em Rio Preto para que ele pudesse abrir e tirar. E quando ela me relata que na hora da cirurgia o médico enfiou a pinça, puxou, não, você errou, não tem nada aqui. Aí, novamente, ela falou, por favor, mais uma vez. Na terceira vez, ele puxou e veio dois fiapos de tecido. Aí foi que ele falou, realmente, você estava certa, tinha um corpo estranho aqui. Então, retirou esse corpo estranho, fechou tudo e eu fiz as 30 rádios. E aí, o que eu tirei dessa, desse primeiro CA que eu tive? Que eu conquistei essa doença pelo meu desequilíbrio pela minha falta de perdão. As mágoas que eu tinha já passado na minha vida, o desfecho do meu casamento, a frustração de não ter conseguido formar uma família, a dor de criar uma filha sozinha. Tudo isso eu guardei para dentro de mim e me autodestruí. E por isso mesmo que tudo isso teve uma consequência onde eu adoeci. Estava a minha alma doente e a minha alma passou para o meu corpo físico. Foi muito difícil eu chegar a essa conclusão. Foi muito difícil eu aceitar que eu tinha feito uma escolha ruim para mim mesmo quando eu guardei todos esses sentimentos ruins dentro de mim. Então, no fechar de tudo isso, eu percebi que aquela história também não tinha sido em vão. Que ali eu teria que tirar o aprendizado. Eu consegui limpar o meu coração de todas as mágoas. Eu consegui ver a vida diferente, dar valor até num copo d'água que eu bebo. Eu passei a ser muito mais humana e passei a ter paz dentro de mim. E continuei a minha vida seguindo o seu curso. em 2009 a partir dessa época que eu tive esse câncer eu comecei a fazer exames de seis em seis meses para monitorar o meu organismo. Então, em 2009 eu descobri que eu estava com câncer de intestino. Foi muita dor, foi muito sofrimento de pensar que novamente eu estava passando por aquilo. Mas foi apenas um susto. O tumor era inicial, foi tirado com um exame que é a colonoscopia, não precisou fazer rádio, não precisou fazer químio, foi apenas um susto. E continuei sem ficar pensando que ia aparecer de novo, que não ia aparecer de novo, nada disso. Enfiei a cara no meu trabalho que eu amo fazer, a minha secretaria e secretaria dos direitos da pessoa com deficiência e também trabalho com as pessoas doentes do álcool e das drogas. Amo o que faço. Continuei lutando a minha vida, continuei vivendo e quando foi em outubro do ano passado, nas minhas revisões, nos meus exames, veio de novo a notícia. A notícia que eu estava com câncer no útero e no seio novamente. Puxa vida, será que não vai parar essa história? mas o susto foi muito grande no começo e passei por várias fases que eu quero falar para vocês. A primeira fase me deu a revolta. Briguei com Deus, falei, poxa, você, o que você quer de mim? Você quer me tirar aos pedaços? Eu vou começar a desencarnar aos pedaços, tirando aos poucos. Depois veio, não, eu já enfrentei, eu vou enfrentar mais essa. Fui para a cirurgia com medo, porque a cirurgia foi feita tudo no mesmo dia. A esterectomia e a mastectomia, que foi decidido tirar as duas mamas para que no futuro não viesse uma reincidência ou de eu ter câncer na outra mama. E foi decidido também pela equipe que me atendeu de que seria colocada as próteses, chamada próteses de Becker, que é colocada debaixo do músculo já na hora da cirurgia para a reconstrução da mama. E aos poucos ela é inflada com água salina. Saí do hospital com muita dor. E aí foram dias e dias e dias com muita dor. Voltava no médico, que é o cirurgião plástico, e ele dizia, a senhora é muito dolorida, é assim mesmo, porque o músculo dói. Dava remédio, voltava para casa. Foram 40 dias de muita dor, mas muita dor. Até que eu falei com o meu oncologista, que ele é oncologista clínico, ele não opera, era outra equipe que me operou, e falei, o senhor tem que pegar a minha vida nas suas mãos, porque não é normal ter tanta dor desse jeito. E foi aí que percebeu que eu estava com uma infecção grande, eu tinha pego uma infecção hospitalar e estava com rejeição já das próteses, entrei em cirurgia novamente para a retirada dessas próteses, que novamente, por talvez um descuido do médico, não sei, eu quase corri o risco de uma infecção generalizada novamente. mas como eu fiz uma conversa muito séria com Deus, eu disse assim, eu não sei tocar harpa, eu não sei cantar em coral, o que que você quer comigo lá em cima, eu não tenho que ir para lá. E também falei com o tal do diabo que todo mundo fala que existe um inferno, e falou, olha, se eu for para lá, eu vou querer ser chefe do seu caldeirão, você também não vai gostar, então é melhor vocês me segurarem aqui na terra, porque eu amo viver, e eu quero viver. Então, tudo isso deu tudo certo no final, fiz agora seis quimioterapias, que foram diferentes das outras que eu fiz, essas doem muito a articulação, passei por um processo de dor muito grande, e quando nesse processo de dor que a gente fica reclusa por que ser as tuas plaquetas abaixo, a tua resistência, você não pode ficar muito no meio das pessoas, você tem que ficar um pouquinho mais reservada, então a tua cabeça vai a mil, você conversa com Deus, você passa por aquele momento de estar mais espiritualizada, tudo acontece ao seu redor, mas eu aprendi uma coisa, o primeiro momento foi a revolta, o segundo momento foi fazer as pazes com Deus, o terceiro momento foi quando eu percebi que eu estava como uma lagarta, uma lagarta que perde os cabelos, você perde a sobrancelha, as pestanas do olho, você fica parecendo uma lagartixa, aquelas de parede que só tem olho, você entra num processo que a tua vaidade vai pro lixo, você fica nessa cara de androide, na verdade, mas você sabe que isso é passageiro, e que tem jeito de você ficar bonita mesmo desse jeito, se maquiando, fazendo sobrancelha, fazendo maquiagem, colocando um chapéu colorido, colocando um lenço colorido, e você vai passar só por alguns meses nessa situação, para depois como a lagarta, que nasce as asas, é que eu ando a plumagem vim como a fênix, e que você vai voltar a ficar bonita de novo, que a tua vaidade vai voltar à tona, e você saber que esse tratamento que você está fazendo, esse tratamento de câncer é também um tratamento de beleza, um tratamento de beleza para a alma, porque você amadurece tanto, hoje eu estou me sentindo uma mulher mais forte, mais segura, mais preparada para a vida, sabe, estou sentindo aquela paz interna, por todos os outros momentos difíceis que eu já passei na minha vida, que aqui eu estou contando resumido alguns pedaços, mas teve muitos pedaços, mas eu não estou aqui para você olhar para mim e sentir pena de mim, eu já senti pena de mim no começo, me senti uma coitada, mas eu tirei a cabeça de dentro do buraco da avestruz, e levantei e parei com essa auto-piedade, e saber que não sou a única que sofreu e que sofre no mundo, e eu consegui entender nesse processo também, de que esse amadurecimento é preciso na vida da gente, não adianta nada de quando você está doente, você ir lá e fazer promessa para a cura, promessa para isso, promessa para aquilo, não, o que Deus quer de você é que você faça uma promessa de reforma íntima de dentro de você, de você fazer uma mudança interna daquilo que não é bom para você, de você aprender a fazer as escolhas certas, então para isso você passa por toda essa transformação da dor, porque a dor é lição a ser aprendida, e é isso que eu cheguei à conclusão, nesse amadurecimento que eu estou passando, e tudo isso me trouxe felicidade e paz para dentro de mim, mesmo estando desse jeito, a certeza de que eu estou viva, de que não tem mais câncer dentro de mim porque já foram tirados, de que o tratamento é doloroso mas é preciso, de que tem que ter coragem para enfrentar, e que tem muita gente que está sofrendo muito mais do que você, existe vários tipos de dor nessa terra, que é uma dor maior do que uma mãe perder um filho, eu imagino como que é dilacerante, que é uma dor maior do que uma família ter um dependente químico dentro de casa, que é uma dor maior um filho ser apanhado e ser conquistado por pessoas do mal e destraviada a vida, existe muitas dores, outras doenças também, a pessoa que é portador do vírus da AIDS, então existe várias dores, mas a gente tem que transformar essa dor em aprendizado, porque você ficar guardando mágoa não vai resolver o seu problema, você se revoltar vai ser mais difícil, o remédio não vai fazer efeito em você, porque você travou o teu organismo em vibrações ruins, você está conquistando coisas ruins para você, é importante você ter uma religiosidade, todas as religiões são boas, desde que você vai lá, você se identifica com ela e você realmente siga os preceitos de Jesus Cristo, os ensinamentos que Jesus deixou aqui, amar o próximo mais do que a você mesmo, é você saber que você está aqui nessa terra, não é por acaso, e que você também passa pelas dores, também não é por acaso, tudo tem um propósito na vida, você tem que descobrir qual que é o propósito, é de você estar aqui para aprender e também para ajudar, a nossa missão aqui na terra, além de se melhorar como ser humano, é também de ajudar ao nosso planeta a crescer, a transformar para melhor, é você contribuir para o nosso planeta, sabe, e tem várias formas de você contribuir, e às vezes a gente tem que passar pela dor para aprender, então, não olhe para você, para o seu umbigo e ache que você é o maior sofredor do mundo e ache que é só você que tem problema, todos tem problema, só que a gente tem que aprender como enfrentá-los, e por isso que hoje eu vim aqui, para estar falando para você que tem AIDS, para você que tem câncer, para você que tem lepra, para você que tem doença do coração, ou para você que perdeu um filho, ou que você tem um filho com problema, para você que é deficiente, para dizer que você pode ser feliz, que a felicidade é uma escolha que está dentro de você e que você pode fazer a diferença, mesmo estando com essa cara de lagartixa, mas que isso eu estou dizendo em brincadeira, mas que isso é só um momento e que você pode transbordar beleza, felicidade e amor para todo mundo, um beijo no coração de quem está aí me ouvindo, de quem está me vendo, e agradeço a sua paciência, espero que eu tenha contribuído, porque o meu objetivo foi contribuir para alguém que está com essa dor, eu achei que eu não poderia guardar só para mim, essa experiência tão rica e tão sofrida que eu tive, só para mim, que eu teria que dividir com mais algumas pessoas, um beijo.